Fala pessoal, eu sou o Pedro, acabei agora de chegar em casa da cabine de Thor 4 Amor e Torvão A Disney me convidou pra assistir o filme, né, um pouquinho mais cedo, eu tô vendo agora na segunda-feira Esse vídeo tá sendo na terça porque a Disney botou, né, tempo pra gente comentar o que achou Tô aqui chegando no escritório, mas vamos lá Esse vídeo não vai ter nenhum spoiler porque não precisa E é isso Thor 4, meus amigos, Thor 4 é um filme pra quem gostou de Thor Ragnarok Se você viu Thor Ragnarok e gostou do humor, do estilo de filme, pô cara, vai com tudo Porque você vai adorar Thor 4 Mas se você não gostou, não vai gostar nem um pouco desse quarto filme aqui, eu te explico o porquê Thor 4 é muito mais pastelão, muito mais bobo, muito mais engraçado Mas em alguns momentos até mais pesado, dramático e emocionante do que o próprio Thor Ragnarok Não vou explicar o porquê, porque, né, seria spoiler Mas o final do filme, ele é triste Vamos dizer assim, ele é triste O filme começa alto astral, quer dizer, começa baixo astral No meio ali o seu desenvolvimento É alto astral e termina triste, cara Pois é, uma coisa que eu não esperava é que tivesse um tom de drama Um tom dramático, um tom um pouquinho mais sério, né E me surpreendeu E eu gostei desse tom de drama, dessas viradas que a história teve De novo, porquê isso tudo, eu infelizmente ainda não posso comentar Mas quem vê o filme vai entender do que eu estou falando Outra coisinha que eu queria comentar com vocês Eu acho, e falo isso com uma certa confiança e clareza Thor 4 é o filme mais autoral da Marvel Studios Mais autoral em vários sentidos É um filme do Taika Waititi Assim como o Thor Ragnarok foi Mas com um dedozinho ali da Fórmula Marvel Thor 4 é um filme Taika Waititi Claro, tem aqui uma sequência lógica De trama, ação, aventura e tal E grande batalha final Mas é um filme Taika Waititi Você percebe isso no tipo de humor No humor, na fotografia, na criatividade das cenas E principalmente no diálogo dos personagens Tem algumas coisinhas que eu acho que são spoilers Então eu não vou entrar aqui Tem alguns diálogos que você não vê em todo filme da Marvel E você nem viu em Eternos, por exemplo Você falou muito que Eternos é o filme da Cloisal e tal Tem a mão da Cloisal Mas eu acho que Thor 4 é um filme ainda mais autoral Do que o próprio Eternos que foi e foi vendido que foi Só um adendo aqui a esse vídeo Que Stranger Things, não vou mentir Sugou todo o meu hype que eu tinha por Thor 4 Então eu estava mais ansioso para chegar em casa E fazer o roteiro do vídeo que vai sair hoje Terça-feira aqui no canal Do que para ver Thor 4 em si Eu acho que ir no cinema não com tanta expectativa Só de coração aberto para saber o que o filme tem a entregar O que eu vou assistir Eu acho que isso é uma coisa positiva Porque eu não estava com uma expectativa muito alta Como era com Doutor Estranho Que não chegou nem perto de bater a expectativa Não era tão alta quanto Tom e Aranha Que superou as expectativas Era ali, bem para baixo E o filme conseguiu me surpreender Porque se você não dava nada E o filme te entrega além do que você esperava Eu acho que é uma coisa boa E felizmente esse foi o meu caso Sei que tem uma galera que está reclamando do filme e tal Mas é aquela Tipo, não é um filme perfeito Não é o melhor filme da Marvel Não é um filme incrível Mas também é um filme divertido, cara É um filme divertido Ele se propõe uma coisa Cumpre o que se propõe E para mim vale a pena Eu vou rever na quinta-feira Talvez a minha opinião mude Talvez eu goste ainda mais Talvez a minha opinião se mantenha Ou talvez eu perceba alguns defeitos Que eu não percebi nessa primeira vez Mas agora sim Ainda na terça-feira Dando a minha opinião é isso Eu não esperava muita coisa de Thor 4 E no cinema se espera muito Tipo assim, de coração aberto Foi a melhor coisa que eu podia fazer Porque valeu a pena Sobre a Natalie Portman como poderosa Thor Me dão o filme dela agora Agora Que eu vejo Cara, que evolução Da Natalie Portman Da Jane Foster Cara Era praticamente outra personagem A essência da personagem está ali Todo o background dela está ali Todo o carisma da personagem está ali Mas quando ela vira a poderosa Thor É outra personagem E é bem legal, cara As cenas de luta dela Está no treino Então eu posso falar De ela jogando o Mjolnir O Mjolnir se despedaçando assim Atingindo cada pedaço Um alvo diferente E voltando para ela Atingindo novamente esse alvo Cara, as cenas de luta aqui nesse filme São espetaculares A relação do Thor Com o Mjolnir Com o Stunbreaker Caraca, é algo que eu não esperava E que foi tão criativa E tão engraçada, sabe? Porque você dá risada Você gargalha em algumas cenas Porque parece que o Mjolnir E o Stunbreaker Tem vida em cena E isso é bem legal Agora Sobre as duas cenas pós-créditos Não vou comentar o que acontece É óbvio Já me mandaram na DM Pô, fiquei bolado Que vazou Mas são duas cenas pós-créditos Iradas E me atrevo a dizer Que a primeira cena pós-créditos É uma das cenas Que mais me deixou animado Para o futuro do MCU Até hoje, maluco Até hoje Já aproveito para anunciar Quarta-feira de noite Ou 8 Ou 9 horas da noite Vai ser um vídeo aqui no canal Explicando as duas cenas pós-créditos Porque as duas são importantes E uma coisa Eu garanto para vocês Vai ter Thor 5 A trama já encaminha Para a futura história de Thor 5 E Thor 5 promete Ser um dos filmes mais legais da Marvel Agora, sobre o vilão Sobre o Christian Bale Eu estava na cabeça Bom, cara O Gore O Christian Bale Vai ser o vilão mais assustador Da Marvel E no quesito visual Eu acho que foi, cara Eu acho que foi É claro Não tem cenas de terror Tem uma cenazinha ali Que tem algumas referências Mas tem algumas cenas Que o Gore está assim No breu total E os olhos dele só brilhando assim Ele pega a espada Maluco Que vilão aterrorizante O visual dele Como ele foi construído aqui Pô Gostei bastante E eu acho que Para todo mundo O Gore vai virar Um dos vilões favoritos da Marvel E que alguns Vão até defender Daqui pra frente Então esse é o debate Que a gente vai Comentando no canal Caso eu faça um vídeo Com spoilers Agora A motivação dele É boa De certa forma É compreensível Mas eu senti Que foi um pouquinho rápido Entende? Porque Beleza Apresentou o conflito do Gore Apresentou o passado dele Por que ele se tornou Quem ele se tornou Apresenta o que ele quer E no final Também continua a sua história Mas eu acho que Tipo Uma ou duas cenas a mais Sem o Thor Sem a Jenny Foster Cenas só do Só do Gore Explorando um pouco mais Do personagem Da sua motivação Como um todo No filme Que tem uma cena Onde ele fala Pro Thor O que ele quer Por que ele faz o que quer É bem legal Mas se tivesse mais disso Mais a gente vendo A sua motivação E tipo assim Por que ele quer Matar os deuses Sabe? A gente entende por que Mas se fosse explorado Ainda mais a fundo A não ser Em uma cena Logo no começo do filme Eu acharei Que funcionaria melhor Sendo honesto Com vocês Eu acho que Como um todo Assim poderia se encaixar Melhor E tal E compor melhor O desenvolvimento Do personagem Mas beleza Isso pode ser O único ponto Negativo Assim Que eu acho Que é como um todo Para resumir O que eu falei Eu daria um pouco Mais de tempo De tela para o Gore O filme tem duas horas Contando com os créditos Para os créditos E eu acho Que você botar Mais uns dez minutinhos Ali de filme Misturando com o Jenny Foster Com o Tóquio Com o Agostinho do Galáxia Com o que seja Mas dando mais uma cena De desenvolvimento Para o Thor Para o Gore Perdão Eu acho que seria Bem-vinda aqui Para a Thor 4 Mas a duração é boa Eu achei que o filme Abaça bem rapidinho Mas não Ele prende sua tensão E tal Mas como eu disse Eu acho que mais dez minutinhos Para ser a mesma duração De Thor Hagnarok Seria bem legal E poderia agregar ainda mais A história Bom Essa foi a opinião Rapidinha aqui com vocês E tal Literalmente Acabei de chegar em casa Após assistir o filme E o que eu achei Perguntaram Pedro Nota de zero a dez Eu acho que um oito e meio Oito e meio Eu revi o meu revi De Doutor Estranho 2 Após rever o filme Eu não lembro Qual nota que eu dei Mas Doutor Estranho Não foi o filme Que eu gostei tanto Mas isso aqui Tem Guns and Rolls Tem piadinha Tem guada Muito legal Caramba muito legal E como eu disse Se você gostou de Thor Hagnarok Fica feliz Fica confiante Porque você vai gostar de Thor Amor e Trovão Beleza? E se inscreve aqui no canal E ativa o sininho Para você não perder o vídeo Explicando as duas cenas Pois caras Porque vai precisar de vídeo E vai ter aqui no canal E fica ligado Para você não poder perder Beleza? Mas foi isso E eu te vejo na próxima Valeu Falou E fui Eu te vejo E aí E aí E aí